Os apartamentos turísticos Mar-Sol estão situados na cidade histórica de Lagos. Implantado numa área de cerca de 8 mil metros quadrados, rodeado de eucaliptos, a uma hora do Aeroporto Internacional de Faro. Localizado a um quilómetro da praia e do centro da cidade de Lagos. Possui apartamentos T0, T1 e T2. Todos os apartamentos dispõem de casa de banho completa, kitchenette equipada, telefone, cofre, televisão e terraço. Complementam a unidade, piscina, sessão aberta 24 horas, sala de televisão, bar, parque infantil, mini-golf, barbecue, parque de estacionamento privado gratuito e limpeza diária.